E aí seus puto, a banda americana Korn está pra chegar no Brasil com a turnê The Serenity of Suffering que é o novo álbum da banda lançado em outubro de 2016 Eu peguei esse disco pra ouvir e cara, viciei, puta disco foda Eu achei um dos melhores discos do Korn assim dos últimos anos Eles conseguiram juntar tudo que a banda tem de melhor em um único disco Isso sem contar que o disco também conta com uma participação do Corey Taylor do Slipknot O trampo dos caras ficou fenomenal e mostra tudo que a banda tem de melhor Toda aquela essência real da banda, saca? Tudo o que o Korn tem de melhor eu acho que eles conseguiram colocar nesse disco Isso sem contar que esse disco também marca o retorno da banda pra gravadora Roadrunner Records Que foi onde eles lançaram os primeiros discos Foi onde eles ficaram conhecidos também como uma das bandas pioneiras do New Metal Um estilo que no início foi bastante contestado pelos fãs de Heavy Metal Por ter mistura com outros gêneros musicais, como o Hip Hop, por exemplo Mas que hoje, depois de tanto tempo, já pode sim ser considerado um clássico Essa é a quinta passagem do Korn pelo Brasil Que dessa vez desembarca pra três shows Sendo eles no dia 19 de abril no Espaço das Américas em São Paulo No dia 21 de abril no Live Curitiba em Curitiba E no dia 23 de abril no Pepsi On Stage em Porto Alegre E pra você que é de São Paulo eu tenho uma notícia bem legal Eu vou sortear aqui um par de ingressos, mais um par de ingressos Eu já sorteei um par de ingressos na página do canal no Facebook Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente e sortear aqui mesmo no YouTube Basta você deixar um comentário aqui no vídeo Dizendo o porquê você merece ir no Show do Korn Por quê? Você é tão fã do Korn assim? Você é fã do Korn pra caralho? Você quer ver o Show do Korn? Deixa um comentário aí no vídeo Do porquê que você merece ir no Show do Korn Que aí a gente vai escolher o melhor comentário O comentário mais legal Vai ganhar um par de ingressos Você vai poder ir no Show do Korn e ainda levar mais uma pessoa com você, certo? O resultado vai ser anunciado no dia 14 de abril E vai ser publicado na página do Plano D no Facebook Lembrando que esse show é mais uma realização da Mercury Concerts Que tá sempre realizando grandes espetáculos aqui no Brasil E eu não poderia deixar de agradecer também a Cato Comunicação por mais essa oportunidade E é isso aí, eu já tô preparado pro Show do Korn Super ansioso pra ouvir as músicas novas ao vivo Com certeza vai ser mais um show do caralho Vai ser um show zaço mesmo Então eu vou ficando por aqui A gente se vê na pista E até a próxima!